É LB, é o poderoso chefe de BH, é o Finho, é o Eric Fibê DJ Lucas Gabriel CWB, chama fio Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias gambô na minha Oi, como cê tá? Quero saber a cor da sua calcinha Eu tô doido pra te penetrar Poucas ideias gambô na minha E eu quero saber a cor da sua calcinha Não nego que eu vou te deixar molhadinha Então tenta, faz uma sentinha na minha festa representa E hoje o menos em cima certa Quero saber a cor da sua calcinha Não nego que eu vou te deixar molhadinha Então tenta, faz uma sentinha na minha festa E hoje o menos em cima certa É o DJ Lucas Gabriel CWB É pra fritar no 130 O Flamengo novo já tá aqui no cu Ou a bermuda e o tênis da Lala Aqui na cinto pente alongado Chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do AK O bloco passou cheiroso A espiranha de olho Querendo jogar pros fachá O apetão mata forte No copo ao gole Lanterna verde é de sombra relax Ela quer se mover de novo Mas sou criminoso O romance não dá O romance não dá O romance não dá O romance não dá O rompo passou cheiroso A espiranha de olho Querendo jogar pros fachá O apetão mata forte No copo ao gole Lanterna verde é de sombra relax Ela quer se mover de novo Mas sou criminoso O romance não dá 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 Provocante Atraente Faz coisas com a boca Que deixa o clima mais quente Vem jogando Vem rebolando de lado Descendo lentinho Faz clarinha de malvada Abrindo chote Rebolando lentamente Mostra o que tu tem pra mim Tira a roupa na minha frente Mostra o que tu tem pra mim Vem rebolando de lado Descendo lentinho Faz clarinha de malvada Abrindo chote Rebolando lentamente Mostra o que tu tem pra mim Tira a roupa na minha frente Mostra o que tu tem pra mim Bandida